Olá, essa é mais uma edição do Mining Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Minerário. Hoje, nós temos uma edição que eu chamaria assim um pouco diferente, porque nós vamos apresentar um livro recentemente publicado pela editora do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais é uma instituição centenária que tem entre seus objetivos sociais o aprimoramento da ordem jurídica. E nós temos aqui um departamento de direito à mineração muito estruturado. E um dos objetivos, um dos planos para 2022 era justamente publicar um livro sobre direito à mineração. E nós temos aqui o prazer de receber o doutor Guilherme Simões, doutor André Ferreira, que são autores de um dos artigos desse livro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia, William. Obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez com você. Bom dia, doutor William. Bom dia, Guilherme. É um prazer, é uma satisfação enorme estar presente aqui de novo para a gente debater um pouco mais sobre mineração. Muito bom. Bom, esse livro aqui é um livro fresquinho, foi publicado agora em dezembro. E um dos artigos desse livro, de autoria doutor Guilherme e doutor André, trata da Instrução Normativa INCRA 112, 2021. Uma insomativa que causou muita polêmica, causou não, ainda causa, muita polêmica. Foi muito oportuno esse artigo para o setor mineral. Eu li o artigo e eu queria que vocês esclarecessem, para quem está nos assistindo e que não tem tanta intimidade com as ações do INCRA e os processos do INCRA, algumas questões. Por exemplo, um, qual o objetivo da Instrução Normativa? 112, 2021. Em que contexto que ela surgiu? Havia algum instrumento normativo anterior? Em qual que é o contexto dela? Segundo, a importância dela. Porque se não fosse importante, não teria causado esse selhoma, né? Esse debate todo, né? Aí vem a questão de legitimidade do INCRA para legislar, competência, essas coisas. Depois, quais tipos de instrumentos são firmados no âmbito dessa Instrução Normativa? Aí tem a questão da instalação do processo de licitação. Eu queria também ouvir um pouco de vocês sobre isso. E, por último, como ficam os conflitos entre empreendimentos de interesse social e de utilidade pública no contexto dessa Instrução Normativa? Então, eu queria começar, André, explicando para a gente, de maneira geral, qual que é o objeto, qual é a estrutura dessa Instrução Normativa, por favor. Ok, doutor Ilha, vamos lá. Antes de mais nada, é sempre bom pontuar a importância dessa Instrução, porque a gente não tinha nenhum instrumento normativo que tratasse sobre o tema até então. E até antes de entrar no objeto, eu trouxe alguns números aqui que é importante, porque a gente ainda vê a mineração, ela tem algumas peças em virtude dos últimos acontecimentos, nesses últimos anos, envolvendo barragem, e as pessoas esquecem a importância da mineração, né? E, por isso, o tema tem que estar sempre sendo discutido e tratado. E por que a mineração, às vezes, precisa ser tratada, ter normas próprias, ter um tratamento privilegiado? Eu peguei uns números aqui no Ibram, só para você ter uma ideia, em 2022, até o terceiro bimestre, de impostos, a mineração arrecadou R$ 117 bilhões, Cefem, R$ 5,3 bilhões, faturamento total, até o terceiro bimestre, a gente está falando R$ 189 bilhões. Então, eu sempre gosto de trazer esses números, quando tem alguma apresentação, alguma discussão sobre mineração, para tentar fixar, colocar a mineração no seu devido lugar. E, lá na frente, a gente poder explicar por que, nesses conflitos, ela deve ser privilegiada. Outra coisa, tendo em vista a questão regulatória no Brasil, para a unidade de conservação, para terras indígenas, quilombolas e os assentamentos rurais, a gente tem, mais ou menos, 34% do território brasileiro com esse tipo de oneração, vamos chamar assim. Então, vai ser inevitável ter esse conflito dos empreendimentos minerários, de energia e infraestrutura, que também são objeto da norma, com relação a essa instrução normativa do INCRA. Então, é importante fixar isso, para a gente ter uma ideia de grandeza desse conflito. E, falando da norma diretamente, ela dispõe sobre os procedimentos para anuência, quando o uso de áreas em projeto de assentamento do INCRA, para o desenvolvimento de atividade de mineração, energia e infraestrutura. E, considerando que essas atividades, de forma recorrente, acontecem em imóveis rurais, em áreas remotas, o conflito é inevitável. Como eu disse, se a gente tem 34% do território brasileiro com esse tipo de vínculo, de estruturação para essas atividades rurais, o conflito vai ser inevitável. Então, a gente precisa ter uma norma que realmente compatibilize o desenvolvimento de uma atividade de utilidade pública com os interesses sociais. Então, se a gente tem uma potencialidade, esse conflito, a norma teria que vir para tentar solucionar isso, porque o conflito é pré-existente. Ele já existe, já está aí. Infelizmente, como a gente vai ver mais na frente, a norma é bem-vinda, sim. Porém, ela traz alguns dispositivos que, infelizmente, ainda vão gerar muito conflito. Mas aí, queria ver do Guilherme, como é que ele vê? Ela é importante? Sim. Por quê? Porque o INCRA tem legitimidade, realmente? Essa é uma dúvida. Para estar legislando sobre isso, até onde vai o papel do INCRA quando ele vai poder afirmar se pode ou não uma atividade de mineração? E aqui, o nosso foco é mais em mineração. A gente não vai falar muito de energia e infraestrutura, é mais em mineração mesmo. André, e aí, só aproveitando um gancho que você falou, é o seguinte. Essa questão da peste da mineração é um negócio incrível. Isso aí, da tese e tese de doutorado, questões históricas, é um problema sério que passa ano, sai ano, e isso não resolve. Eu lembro que essa questão da peste da mineração já existia há 30 anos, sabe? E eu não entendia direito essa questão. Até hoje, eu ainda fico meio pasmo, sabe? Com que o setor não consegue resolver isso. Mas é um outro caso. Guilherme, qual a importância dessa norma no seu ponto de vista, por favor? Bom, William, eu acho que o André foi muito feliz quando ele coloca assim, você nunca teve, talvez, uma norma trazer desse sentido. Eu acho que talvez a grande, uma das maiores importâncias com relação a esse tema, para mim, é você ter o norte, a norma estabelecer o norte. O INCRA, se não me engano, são 27 superintendências regionais. E, como muitas vezes acontece na administração pública, muitas vezes você tem superintendências que têm entendimentos próprios, que são diversos até do próprio entendimento da sede. Então, você normatizar, você dar um norte para o tema, para mim, eu acho que já, isso sim já traz uma relevância significativa para a norma. Tem pontos a ajustar na instrução normativa, existem pontos que trazem dúvidas e que eu acho até que, talvez, até um pouco excessivos em termos de legislação. E não sei nem se o INCRA teria competência para tratar de alguns pontos específicos da instrução normativa. Mas o mais interessante para mim é isso, é você ter um norte, finalmente, e, do ponto de vista de reconhecer a possibilidade de coexistência entre as atividades. Que, muitas vezes, você tinha entendimentos de superintendências regionais, em que não era possível a coexistência da atividade de demineração ou outras atividades de infraestrutura e o assentamento. Então, isso, para mim, já é um aspecto relevante. Você tem, finalmente, um ato normativo que traz o tema, que dá a base, dá as diretrizes e as premissas e reconhece a possibilidade de coexistência entre as duas atividades quando possível. Isso eu acho que é muito importante. Quanto à legitimidade do INCRA para legislar sobre esse assunto, eu entendo que ela existe. Nós estamos falando de um órgão que efetivamente tem, por competência, tratado os temas de reforma agrária no país e que está legislando, está estabelecendo um ato normativo no sentido de criar os parâmetros, criar os procedimentos para que você obtenha o assentimento, obtenha a anuência para exercer a atividade naquela localidade. Acho interessante isso. Há pontos a melhorar, há pontos a ajustar na norma, que a gente pode até falar um pouquinho mais à frente, mas que precisam realmente ser revistos. Poderia ter sido melhor se fosse uma instrução conjunta. Eu me recordo que há tempos atrás foi criado até um grupo de trabalho entre o INCRA e o antigo DNPM, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje a Agência Nacional de Mineração, chegou-se a criar um grupo de trabalho para estabelecer um ato normativo conjunto, ou, de repente, uma câmera de mediação, nesse sentido, de avaliar quando houvesse o conflito entre as atividades, e talvez tivesse sido mais interessante, de repente, um ato normativo conjunto, a ANM e INCRA. Mas já é um avanço, sem sombra de dúvida, é um avanço. Muito bom. Você que é muito atuante aí no comitê do Ibram, jurídico do Ibram, o setor mineral chegou a participar dessa instituição normativa ou não? Não. Não, né? Não. Foi, na realidade, algo gerado, pelo que eu entendo, internamente, no Instituto, e que simplesmente houve a divulgação, mas não houve nenhuma participação do setor mineral na sua elaboração. Eu estou estudando um assunto interessante sobre a competência normativa das agências reguladoras, e, que eu vi na doutrina, é o seguinte, as agências reguladoras e os órgãos de governo também, eles devem não só normatizar, mas bem normatizar, que é uma coisa mais complexa. Muito bom. André, agora, explica para nós, você que estudou a fundo esse assunto aí, quais instrumentos que são utilizados para resolver esse tipo de conflito, como que funciona o processo inteiro, por favor. Ok. E aí, o outro instrumento fala que a escritura pública de servidão, ela tem que ser antecedida de uma DUP, que é a DUP, né? É a Declaração de Utilidade Pública. E o outro instrumento é o contrato de concessão de uso oneroso. Então, tem duas formas aí do INCRA outorgar essa anuência ao empreendedor. Ou através de estrutura pública de servidão, mediante uma DUP, ou o contrato de concessão de uso oneroso. Aí, eu já venho com a primeira pontuação, doutor William. Por uma escritura pública de servidão, eu vou precisar de uma DUP? Hoje, para eu conseguir a servidão para o meu título minerário, eu não preciso dessa DUP prévia. O Código de Mineração não tem essa previsão legal. E aí, eu tenho uma instrução normativa dizendo que, para eu firmar uma escritura pública de servidão com o INCRA, eu tenho que ter uma DUP antes. Então, já há um aparente conflito aí entre as normas. Há uma previsão também de uma espécie de audiência pública, antes da assinatura desse instrumento, com a participação dos assentados e demais stakeholders. E nesses instrumentos, conforme o artigo 29 da instrução normativa, podem constar condicionantes. Como se fosse uma espécie de uma licença ambiental, onde você tem lá aquelas obrigações. Aí, eu chamo a atenção também, eu levo um outro ponto novo que essa instrução trouxe. ela traz uma exigência de uma contraprestação a ser paga pelo empreendedor para o INCRA pelo uso da terra pública. Espera aí, quer dizer, se não tivesse assentamento, só pelo Código de Mineração, eu não teria que pagar nada para a administração pública. Mas, se tiver um assentamento, eu tenho que pagar uma contraprestação. Quer dizer, você tem uma instrução normativa, um ato infralegal, dos mais simples, né? Soprepondo a uma lei, porque isso não tem previsão no Código de Mineração, não tem previsão na lei da reforma agrária, não tem previsão em lugar algum, nem na Constituição, mas você tem uma norma que traz aí uma contraprestação para o empreendedor. Me parece um ponto também que pode ser objeto de discussões judiciais, que... Como é que se vai definir isso, né? Uma contraprestação para um pagamento... Em relação ao pagamento de compensação para os assentados, acho que faz todo sentido, é natural, como ocorreria com qualquer outro superficiário, Mas essa contraprestação para o pagamento de um valor para a administração pública, na minha opinião, não faz muito sentido e também seria objeto de discussões judiciais aí para se buscar um fundamento legal para essa previsão nessa norma. Então, esse é um ponto que realmente me preocupa também. E essa questão de exigir uma dupe para a escritura de servidão, eu também não vejo o menor sentido nisso. Muito bom, André. Eu fui anotando aqui quando você foi falando e lembrei do artigo que eu fiz para esse nosso livro aqui também, falando sobre... Primeiro o seguinte, você falou bem, ou seja, ninguém cuida do ordenamento territorial, deixam colocar assentamentos em cima de jazimentos importantes, num momento em que a preocupação com a cadeia produtiva da mineração é assunto relevante, a gente está vendo aí Europa, Estados Unidos e Canadá sofrendo com isso, porque não cuidaram da cadeia produtiva da mineração, hoje tem dependência em relação à China, tem dependência em relação à Rússia, de minérios importantes. Então, quer dizer, não tem ordenamento territorial, o conflito se instala, e aí vem com esses ônibus em cima da mineração. Aí, eu vi aqui o seguinte, no meu artigo que eu escrevi, que eu contribuí, fala sobre meios de integração e meios de interpretação aplicados ao direito minerário, necessidade de sistematização. E lá, quando fala de critério de interpretação, tem aqui, que a administração não pode empurrar para o administrado a solução de problema criado por ela. Não tem ordenamento territorial, instala o conflito e depois vem com esse monte de coisa para cima da mineração. Coincidência, viu? Aí, eu lembrei na hora que o negócio é complexo. Doutor, e acrescento mais um ponto que está até no nosso artigo. Se eu ter só uma ideia, hoje, na área da Amazônia Legal, existem 10.800 requerimentos de direito minerário, e quase metade dos requerimentos estão em áreas de reforma agrária no Pará. Então, a gente está falando de 10.000, mais ou menos 4.800 estão no Pará, conflitando com áreas para reforma agrária. Quer dizer, o conflito é inevitável. Então, a gente teria que ter uma norma de forma mais objetiva, respeitar essa questão da rigidez locacional que a mineração tem. Ela não tem como ser reassentada, em contrapartida, que um assentamento rural, ele tem essa... Se puder coexistir, ótimo, excelente. Se não há possibilidade, você não tem como tirar o jazimento dali de onde eles se encontram. Mas os assentados, você consegue realocar eles em um outro lugar que eles possam desenvolver sua atividade, que é tão importante quanto a mineração. Muito bom, André. Guilherme, esse debate é interessante. Então, vou deixar agora, já caminhando para o final, a parte mais difícil para você. É o seguinte, nós já tivemos aqui um panorama da estrutura e da instituição normativa. E aí, o seguinte, como que fica a solução dos conflitos entre empreendimento de interesse social e de utilidade pública? E já aproveitando um gancho em relação à sua colocação, é o seguinte, na sua opinião, você já tem como estudioso dessa instituição normativa, em que ela poderia ser aprimorada? Por favor. Claro. Bom, eu acho que o André colocou muito bem. Eu vejo essa instituição normativa, como eu disse anteriormente, um bom norte, estabelecendo premissas, estabelecendo processos a se fazer. Mas, na minha visão, a legitimidade do INCRA bate nesse ponto. Ou seja, eu poderei tratar do processo quando houver a possibilidade de compatibilização entre as atividades. Neste ponto, acho que é aí que a instituição normativa encerra a competência dela. Não poderá o INCRA dizer que ali está vedada a atividade de mineração, seja de pesquisa ou de labo. Então, você tem uma instituição normativa que regula o procedimento para se estabelecer a compatibilização das atividades quando essa compatibilização é possível. No momento em que se verifica, tecnicamente, em que a atividade não será possível acontecer com a permanência da outra, nós vamos ter que partir para uma outra situação, para um outro momento, que é a aplicação da legislação vigente. Nós temos o Código de Mineração, que estabelece as disposições necessárias para indenização ou para aplicação de renda pela ocupação da área. E vamos ter que, obviamente, a depender da situação, buscar ou uma DUP, parte da ANM, a Declaração de Dado Público, a Instituição da Servidão Mineral, e as consequências normais e hoje usuais para ingresso na área e exercício da atividade. Eu vejo, e o André colocou muito bem, nós permanecemos com a situação que é inerente à atividade de mineração, que é a rigidez locacional. A jazida lá está, ela não tem como mudar de lugar. E o assentamento, muitas vezes, permite essa relocação, permite essa possibilidade de ser relocado. Eu acho que é muito nessa linha, William. O conflito, a instrução normativa não vai resolver todo e qualquer conflito existente. Eu acho que ela tem mais como viés buscar uniformizar o entendimento das regionais do INCRA, uniformizar o procedimento, quando atestada a viabilidade e a compatibilidade das atividades. No momento em que os conflitos ainda existirem, ou seja, a mineração acontecer, não será viável a permanência do assentamento, nós vamos seguir para o que a legislação hoje estabelece. E aí, bom, alguns pontos que eu vejo na resolução, desculpa, na instrução normativa. Agora a gente tem as resoluções da ANM, então muitas vezes vem a confusão. Mas alguns pontos que eu vejo na instrução normativa que precisariam de ajuste. Eu me recordo de um dispositivo que estabelece um limite de anuência até 2.500 hectares, salvo engano, e acima disso a necessidade de que isso seja autorizado pelo Congresso Nacional. Bom, um ato normativo de um órgão do Executivo estabelecendo que o Congresso Nacional tem que dar anuência para uma determinada situação. Não me recordo de algo nesse sentido. Acho que o INCRA não teria competência para estabelecer o que deve ou não fazer o Congresso Nacional. É uma instrução normativa dando competência para o Congresso. Pois é. Então aí definitivamente... Eu acho que o pessoal não leu aquela questão do dever de bem normatizar, está certo? É coisa do Brasil. Exatamente. Bom, esse é um aspecto que eu acho que certamente não há como se manter. Não sei se revisto ou se será declarada a ilegalidade desse ponto do ato normativo. E, bom, um ponto que eu percebi em todo o procedimento da instrução tem a burocratização, ainda que seja louvável a existência dela, mas ela burocratiza demais esse procedimento. Então você apresenta toda a documentação, isso é feito a análise, certamente uma análise por parte da área técnica, vai para um conselho, depois desse conselho tem que buscar até autorização por parte do presidente do INCRA. Imagine você iniciar um procedimento em uma determinada superintendência regional, tem que seguir todo um trâmite burocrático de apresentação de documentação, de pareceres técnicos, de ir para uma decisão de colegiado para depois subir à presidência do INCRA que vai definir e autorizar a anuência. É muita burocracia, eu acho que foge um pouco a realidade. E impacta significativamente, se você observar, na atividade de pesquisa mineral. Diferente da atividade de lavra, nós temos uma atividade de pesquisa que tem prazo determinado. Estabelece aí o prazo de até três anos para os alvarás de pesquisa, podendo ser prorrogados por igual período. Ou seja, você teria no máximo seis anos. Certamente que uma situação em que você tem um excesso de burocracia na análise de documentos, em todo o procedimento, para que você tenha anuência, isso praticamente esgota o prazo que você tem do alvará para realizar as atividades de pesquisa. Então, não combina. Eu acho que isso precisaria ser observado se ter uma maior celeridade no ato, pensando especificamente na questão dos alvarás de pesquisa, das atividades de pesquisa mineral. Então, são dois pontos que a gente identificou na instrução normativa que certamente precisariam de ajuste. Mais uma vez, acho louvável que o INCRA tenha buscado ela. Preferiria, de minha parte, que fosse uma norma conjunta. Eu acho que isso faria muito mais sentido, porque até você poderia estabelecer nessas situações de conflitos a própria existência de uma mediação. Não sei se é arbitragem possível, e eu tenho dúvidas quanto a isso, confesso, mas a mediação acho que poderia ser perfeitamente possível de ser aplicada via uma câmara entre a INCRA e a ANM que pudesse regulamentar. Então, sentir falta dessa norma ter sido conjunta, acho que poderia ser mais bem-vindo. e esses ajustes pontuais seriam importantes. Muito bom, Guilherme. Algumas questões. Um problema leva para o outro. Falta de investimento em mapeamento geológico básico leva a uma dificuldade de ordenamento territorial e aí as coisas vão acontecendo. Agora, como você disse, bem-vinda à instrução normativa. Eu vejo no nosso trabalho com o INCRA um amadurecimento muito interessante do órgão, sabe? Muito bom. E essa busca dessa instrução já é um reflexo. Então, eu vejo o órgão assim buscando um aperfeiçoamento, sabe? Um entendimento. Muito bom. Mas é o nosso Brasil. Bom, seguindo a nossa tradição, eu vou reapresentar aqui o nosso livro. Já tem prevista a segunda edição, para 2023. E, como a gente sempre faz, apresenta mais um da nossa biblioteca. Na semana passada, nós fizemos um Mining Talks com o Dr. Carlos Tramp, da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, e a Tebs Oliveira, editora executiva da revista Indemine, comemorando os 50 anos da CVPM e a centésima edição da revista Indemine, que sai agora. E eu apresentei um outro livro dessa coleção, que é Global Energy Law and Policy. Esse aqui, é Jeffrey Bonn, um professor muito conhecido, Governing the Extractive Sector. É um livro muito interessante, e eu depois vou falar sobre ele mais detidamente. Vou aproveitar esses dias de mais calmo para dar uma lida e estruturar um Mining Talks sobre ele. Muito bom. Sabe? Basicamente, esse livro trata de como regular condutas de empresas nacionais que atuam fora do país. Ou seja, uma lei de um país já determinando comportamentos para empresas daquele país atuando em países estrangeiros. Muito interessante, estou bastante curioso para ler isso aqui e trazer esse livro para nós. Considerações finais. Primeiro, André, na sequência. Poxa, doutor, é só agradecer mais uma vez o convite para virmos aqui bater em alto nível a mineração, um ato normativo tão importante para a cadeia produtiva, que é a mineração responsável por números relevantes no PIB brasileiro. E a ideia não é dar nenhuma tratativa privilegiada, mas se reconhecer a importância, o caráter de utilidade pública que a legislação já prevê para a mineração para viabilizar a atividade, porque você gera emprego, gera arrecadação de impostos, você respeita as limitações que a mineração tem, que tem que ser executada, onde a natureza colocou os jazimentos, a gente não quer de forma alguma não reconhecer a importância dos assentamentos, eles são importantes socialmente sim, mas que isso seja feito de forma compatível com a atividade econômica. Então, a norma é bem-vinda, mas precisa de alguns ajustes aí, quem sabe nesse ano a gente consiga uma evolução dessa norma, como ele falou que alguma coisa que seja feita em conjunto com a agência de mineração, a agência nacional de mineração que possa resolver esses pontos que faltam para a gente ter uma norma que atenda ao interesse de todos. No mais, desejar um feliz ano novo para o senhor e para o Guilherme também aí, para todo mundo da mineração e repetir que foi um prazer estar aqui de novo com o senhor e ficamos à disposição para futuros convites também. E já me comprometo a segunda edição do livro aí. Maravilha, Maravilha. Guilherme. William, faço mesmo as palavras do André. É sempre um prazer estar aqui com você para a gente trocar ideias e discutir pontos relevantes para o nosso setor. Eu acho que nós tivemos, como o André colocou muito bem, é uma norma que chega para, pelo menos, dar um norte ao tema, isso é importante, precisa de ajustes, esperamos que sejam ajustadas, ou xalá a gente tenha talvez um trabalho conjunto à NM e INCRA, pode ser que isso venha aí nessa nova formação de governo, e quem sabe tenhamos aí uma possibilidade de uma câmara de mediação, algo nesse sentido, que facilitaria a resolução de alguns conflitos nessa seara. O André colocou muito bem, nós temos estados da federação em que a mineração está no crescente, a mineração já é uma realidade, e muitas vezes localizando-se em locais em regiões onde você tem também a atividade de assentamento rural. Então, quanto mais você tiver segurança na realização dessas atividades e mais interessante, acho que a norma talvez venha trazer esse norte para a gente. E, bom, reiterar aqui os votos do André, que temos aí um 2023 melhor que 2022, possamos aí seguir adiante no nosso setor e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. certamente nós teremos muitas oportunidades aí em 2023. Muito bom. Lembrando que o Mining Talks, ele nasceu num formato de Mining Talks biblioteca. Eu fazia o Mining Talks e apresentava um livro. Aí, ele foi modificando seu formato e agora nós fazemos uma mistura de Mining Talks biblioteca com entrevista, com debate e o mais dinâmico, sabe? Porque esse debate do que acontece no setor mineral, literatura, que tem de livros novos no setor mineral também, por quê? Nós temos uma reverência em relação aos antigos, mas precisamos trazer coisas novas para arejar a nossa mente e é isso uma das funções do nosso Mining Talks. Bom, obrigado, feliz ano novo para todo mundo e até 2023. Até.